O final de algumas crianças, habita seu coração e é talvez seu abuso, seu ritmo, seu pulsar. O mar está no final de tudo o que resplandece nesta vida. O mar é uma infância, o mar é a liberdade, a música. Eu quero ser o mar que te encontre e te adivinhe quando amanhã acorde, em tua alma seu ritmo seguir como uma criança que ao final conheceu o coração, o condense.